E aí pessoal, beleza? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários sugestões de temas, sugestões de batalhas para eu trazer aqui no canal Rimas Floreada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada e hoje eu vim trazer aqui para vocês as melhores rimas da Batalha da Praça 7 se inscreva no canal na Batalha da Praça 7, rapaziada, vou deixar aqui na descrição tamo junto, é nóis, então bora lá assistir as batalhas Você tá na pista e lá tá salgada, não tem doce gordinho, então faz um favor, volta pra sua casa Mas aí, você não vai entender, então hoje pega a brisa, e pra ganhar de mim vai ter que tirar a camisa Essa brisa tá salgada, eu tô tipo Smack, eu sou mais, não sou doce, eu sou mais um Big Mac Então, se fode na função, agora você quer saber quem tem a teta Você é mais um Big Mac, meu mano aqui é o lombro Então cê se prepara, então segura esse combo Aí vou te falar, vai pra puta que pariu Hoje a rima tá de graça, pode trazer seus refil Tá ligado, mano, que esse é a resposta Tá ligado, mano, que esse é a ria O André foi a sonha tomando No orde do filho Mas eu te tirei a peitar primeiro Todo mundo sabe Agora vou falar Você faça a sua parte Ele tirou a camisa Então pega essa brisa O original cria Esses otário copia Eu não vim de rolezinho Eu já te deixei em pranto Mas pode se esconder que o carro bicho tá passando Agora você que entendeu Você tá na pista Então escuta no seu ouvido essas puras sinfonias Para de falar porque você não é o carro bicho Pra mim é só um verme Não passa de carrapicho Então faz o seguinte, bota no caixão Pois fazendo freestyle eu sou o vampiro doidão É o vampiro doidão Vai suga outra alma Você tá na P7 Você vai dar uma porrada Tá me olhando assim porque Eu sou discreto E aí, Brancão? Você nunca viu o preto de perto? Claro que eu vi, amigão Você não me atura Porque toda semana eu tô aqui nessa cultura Não vou sugar essa alma Eu tô com o bang bang Eu sou MC Eu sou viciado em sangue E daqui maneia a trajetória Você viciado em sangue Eu viciado em vitória Mas hoje que eu te falo Aqui faça sua parte Me sinto na Premier League Entre campos Parabéns Fazendo R.A.P. Quer ganhar batalha com rima do J.P.? Não tô te entendendo, meu mano Só me dá pista Isso aqui é M.G. Vá pro ovo desses paulistas Vá pro o J.P.? Agora que eu estou Não vai dita pra você ver Sabe que, ô mano A rima eu sou sensei Eu amassei seu trio Só com rima do Andrei Claro que não, irmão Pra mim você é muito fraco É nesse quesito que eu venho E já destaco Já matei o primeiro Você é meu freguês Vem, faz a fila E vem um de cada vez Vá pro ovo E vocês nunca ouviram Faz a fila E vem um de cada vez Você trombou com o paredão O próximo não vai vir Tromei com esse paredão Você se fudeu Pois faço o meu verso E você comprometeu Você não tá entendendo E mano, eu sou liso Se eu vejo um paredão Eu chego e faço meu picho Satisfação total pra bater Porque sabe que eu venho no flow Só te mostrando Que eu tô te acertando E tudo que eu faço Me lembra até o show Pode ser a Naya Seu verso é Tompa Isso não é gandaia Cuidado que eu sou Vim te mastra Você pode ser Naya Mas quando você rir Eu prefiro Ney-O Você prefere Ney-O Só que é nessa que você se fode É que eu tô trampando no meu corre Pra depois minha cara Tá em Nova York Mano, por isso você não entende É, isso aqui não é gandaia Isso não é farra Rima não é paia Você brotou pra bater na sua cara Na minha cara Você não vai bater Você vai te atentar Mas você vai perder Eu vim te mostrar Que eu tenho pra trocar Aonde você pisa Eu faço acontecer Tem que entender Que você não faz freestyle Tudo que eu foco É pensar no detalhe Você quer tá Lá na Times Square Mas só tu ter rima Já deu o seu time Não, não Não é meu time Só que na verdade Você vai de ré Mano, você não sabe Nem a metade Só vai ver a cara Lá na Times Square Só que você acha Que é fácil Não é bem assim Mano, você não se envolve Você fala que pensa Lá no detalhe Mas esquece De o foco do seu corre É o foco É o foco É o que você tá queixando Eu não tô entendendo O que você tá falando Toma cuidado Com o que você executa Se não No final Você sai é chorando Não tem problema Eu falei sobre a time Mas deu o seu time Porque eu tenho talento Infelizmente eu falei Sobre o time Sua rima é legal Tão fora do tempo Só só te chorar Nunca foi uma Poboura Cropoura Cropoura Minha boca vai disparar Sinceramente Você sabe Dois versos pra cada Então o tempo O papa ainda não há Então Mano Você sabe Que essa aqui é a conclusão Você pode vir com dois versos Que apenas em um verso Te mata fazendo um refrão Eu faço improvisação Eu colei na prensa De fama Desse vacilão Você falou Até uma verga Que é dois versos Eu te mando Rikimori Te espanquei Outro universo Rikimori Espanquei O universo Não me atrapalha Minha pistola Atiro no ar Te mando pra outra galáxia Meu cara Não pega nada Você é falha Outra galáxia Te mando para lá E destapeio Nessas duas caras Esse cara é muito fraco E tá doendo Outra galáxia Não pode deixar Eu te espanquei Eu te meto aqui mesmo Você tá ligado Faça Que eu chego matando um otário Que é um trouxa Que vai sair com a cara roxa Porque não tem o vocabulário Não Você fala vocabulário Só que na verdade é o ABC Porque na verdade Meu cabulário Sempre que vai ser O meu RB Porque sinceramente meu mano Te mato Que você é bem burrão Porque até com os outros parados Eu continuo a correr Porque tem improvisação Você falou de ABC Esse cara é otário Só de métrica Hoje eu ensino ABC Dar Ensino Perdeu Eu mato Esse cara Que é fraco É Muito fraco E não tem uma rima Que é rara Sim Não fazer barulho Eu vou pedir para sair fora Mas não fazer esse pistário Por isso que já elabora Só que ela não fez o barulho Por isso que eu tô nesse free Então calma, calma Ubi Vou pedir para tu sair daqui Ah Vai pedir para eu sair daqui Mano Qual que é o empório Sabe por que que eu não fiz barulho Um segundo de silêncio Para o seu velório Né Não Essa é a questão Bandido Norbit Agora eu mando Se vazar Que BH Hoje virou Foi minha farsa Então presta atenção Que hoje eu viro Se eu quiser Se ajoelha mano Porque agora vai rezar Claro que eu vou rezar Porque eu tô chegando Na base Eu faço verso improvisado Claro que eu vim Eu vou rezar Até por causa Que eu vim aqui Pra te matar Abençoado Então cê tá vendo Eu tô no legado E esse que hoje Não sabe nem contar Cê sabe nem abençoado Hoje vai morrer E vai voltar É amaldiçoado Entendeu Seu vacilão É isso mesmo Limpa a cara Que hoje fica em depressão Que jantar Como assim Você é mó fraco E eu já tenho comida aqui E os seus dois Tá no meu prato Que já morreram Cê tá ligado Não esperaram Já se fuderam Nego Eu acho que na minha frente Todos emitem Se não se conceder Parabéns por matar o meu trio Tá aproveitando a vida da hora Então cala sua boca E entra no prato Que o garfo e a faca Chegaram agora Tá Que eu vou mastigar O resto que tem de Lohan Pra bater Seis ataques Três respostas perfeitas Que que cê tem pra fazer Você é com o garfo E a faca Do mesmo jeito O nego tá marcando toca Enfiar o garfo no seu cu Cê brotou com ele No dia de sopa E aí Vai fazer o que Porque pra mim Cê vai tomar no cu Nego Cê é da zona sul Cê vai ganhar de mim Tem caroço nesse angu Tem caroço nesse angu Eu tirei porque a rima continua Eu não sou garfo nem faca Eu sou a mosca Que atrapalha na sua Tá carai Cê falou sobre a sopa Então vamo começar Sopa de manjericão Legume e coisa Para o meu jantar Isso daqui é praça sexe Briga de cachorro grande O que vocês querem ver? Surgue Isso daqui é pesex Briga de cachorro grande O que vocês querem ver? Surgue Que eu tenho Oh 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 Dane caramba E prara Esse é caramba E prara Pô 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 Conheço o pitbull dessas terras Se chama champa no intuito Também conheço o leão Como é DR Esse eu já vi no viaduto Enquanto eu enfrento os leão da savana O coiote é absurdo Oxiuaua Cê não é porra nenhuma Abaça a pata e late muito Vou latir Agora mano é o espreita Você conhece o leão E conhece o pitbull à direita Mas agora que eu vou te explicar Oh mineiro é dia de cair Cê conhece o leão pitbull E hoje conhece o MVP O MVP se não ganhou um round Foi carregado numa primeira fase Enquanto eu acabo com a vida Do mano underground Com uma frase Não preciso mais rimar contra tu Se o seu trio já foi amassado Enquanto cê é carregado Deles você é o problema amaldiçoado Carregado hoje A primeira batalha eu matei dois Inclusive o pitbull que cê titulou E rimou depois Agora mano você me respeita Mensageiro cê tá fudido Hoje cê é um pombo correio Você passou e eu derrubo o tiro Cê entendeu que cê me chamou de mensageiro Porque minha palavra sustenta Mensagem da vida pra quem me escuta E a da morte pra quem me enfrenta Oh desgraça Mas o seguinte Cê também morreu trenta Ele ganhou dois rounds na primeira fase Mostrando e batendo na teta Isso aí seu puxão Isso aí Todo no carro pra cima Pode deixar Cê não ataca meu mano Cê sabe que eu tô na levada Que que aconteceu com o Novak Ô meu amigo Esquece a decorada Então tá vendo Volta pra casa Que eu chego Tô fazendo rima improvisada E na minha frente Esse cuzão do caralho Não arruma nada Não arrumo nada Eu bagunço a tua mente É bem diferente O que eu quero fazer Não esqueci a minha decorada Que você não dá pra decorar Pra você Nem te conheço Não sei seu endereço Mas sem problema Que eu faço improviso É que minhas rimas Elas são bem feitas Fazer o que Se você acha bonito Você fala Bagunça a minha mente Só que eu chego Pra sua improvisada Você chegar É bagunça a minha mente Só que é minha bagunça Organizada Então Você não pega A visão do caralho Você sabe Te bate na base Então você perde Meu mano Você sabe Novak Me siga No quase Então toma cuidado Esse cara é tão fraco Te falta o conceito Eu não pego A visão do caralho Mas se você pega Eu também te respeito Vai ser problema Você entende meu mano É que o Novak Ele é tipo um enfermo Faça o ataque Conhece o Novak O MC que joga no seu erro Mas você tá afinando a voz Eu não tô entendendo Eu falo na humildade Ele afinando a voz O que que aconteceu É o auge da puberdade Eu não tô vendo Na base mano Sabe eu bato Contigo eu estrago Então tá vendo né mano Que na minha frente Aprende a fazer o improvisado É que esse cara Eu já matei Você tá ligado Você é tão previsível Eu tô abaixando É a puberdade Matando as crianças Chegando ao seu nível Você não entendeu Então toma cuidado É que esse cara A rima não nega Alguém traz aquela criança E chama você Pra brincar de pega-pega Com certeza meu parceiro Mas fazendo um freestyle Eu não nego Claro que é as crianças É a nova geração Esbancando cachorro velho Então tá vendo irmão Chego na base Fazendo R.A.P É porque nós é cachorro pequeno Não esquece que xioa Sabe morder Isso lá Você chega na base Sabe cê vai tomar Porque rima boa Você não tem pra trocar Tire o Novak Agora quem que vai te carregar Porque você é fraco E não tem rima pra trocar Só que eu vou te explicar O proceder sem me respeito É uma de mim Pra vez de você nascer E é assim que isso funciona Ele rimou Agora só eu Então você sempre se emociona Claro que eu me emociono Faço rima Porque cê tá vendo Que eu tô na disciplina Até porque Pra mim você é aprendiz Eu me emociono Porque hip hop É o que me faz feliz É verdade Faz feliz Eu faço isso Por espelho Pode deixar que aprendiz Eu só tô fazendo cabelo Vou te explicar Que eu fazendo Essa rima Eu sou o tipo De remetir Que arrepia Até sem pelo Você faz até o cabelo Eu tô na sessão Ressecado pra caralho Precisa de hidratação Então tá vendo Faço freestyle Aqui na base É porque você é fraco E hoje cê fica no quadro Para começar Aê em Jean Eu peço satisfação Porque você Eu tô ligado Que é foda Você é até o maior campeão Eu acho isso Foda pra caralho Tá ligado É a nova geração Mas você tá vendo Irmão Só que eu sou o melhor E hoje eu deixo Seu centrei no chão Que isso aí Eu não tô entendendo Contra o Novak Cê mete no mal Só que cê chega aqui E já chega aqui Elogiando esse cara Como assim Eu não entendi Não chego agora Que cê revigora Contra o Elisato Cê grita Só que contra o Rugão Você abaixa a bola Nada a ver meu parceiro Então tá ligado Que eu tô aqui no momento Já que você não quer Vim com elogio Então se prepara Desce o xingamento Então tá vendo Que na base eu avacalho E você já se chorando Porque você é fraco Pra cacete E por isso na minha frente Tá tremendo Então vem até Pra gritaria Então vem até Pro xingamento Porque quando você rima Cê só se fala Na bosta Cê não curte o momento Vai vir até pro xingamento Calma aí Ô meu amigão Então eu vou baixar Sua bola Batendo em me xing De baixo calão Nada a ver Meu parceiro Porque tá vendo É impossível Você fala Que eu sou baixo calão Mas eu só tô aumentando Meu nível Então tá vendo Na base Eu não vou de xingamento Porque na base Se eu faço e-rap Eu tenho muito argumento Então sobe o nível Que o meu tá no hard Cê não entendeu Nem eu vacilou Como cê falou Eu sou maior campeão Cê trobou Agora foi com o chefão Comédia Você tá ligado Tipo mortal combate Verso teu ataque Agora eu te bati Tomou checkmate Cortei da cabeça Pro target Nada a ver Meu parceiro Só que eu chego Na base Eu bato na sua cara Então tá vendo Irmão É que eu sou o escopio Preparo pra tomar A correntada Então tá vendo Isso que eu chamo De agressividade É porque você é fraco Nunca fez uma rima Que é de verdade Você é o escopio Você vem com a rocorrentada Só que o verso é o alvoroço Só que o escopio Eu matei o seu Calma que é o alvoroço Calma que eu volto Porque sabe que agora É Samara no fundo do poço Cê tá no fundo do poço Matei o escopio A corrente dele No meu pescoço Marulho pra batera Corteira teu guerreiro Que é o sangue que eu quebro A quebra sua taça O amarelo é vaco Te odeio, desgraça Já que o verde é a ruaça Quando me enfrentou Acabou de virar a Maria A fumaça O pulmão pulsando E a voz cantando Sua voz recuando Sua perna tremendo E bambiando Enquanto cê enfrenta O que tá te mexendo É igual um bambolê Tira-se, não tá parando Mentira, mano Porque a rima da hora Sempre já dispara Minha perna tá tremendo Porque eu chute na sua cara Por isso, mano Eu falo que você não é meu amigo Corta o rod Corta aí o papel Que eu faço Foi contigo Para de mandar essas rimas Alerta Se quer me dar um chute Primeiro tira o peso Da sua perna Sabe qual é o peso Da sua perna? Enfrenta o mineiro E tem que carregar Se eu tô esparceiro Eu carrego sim Porque na rima Você é um moleque Tem um peso na minha perna E você é o peso do rap Por isso, mano Agora eu vou te matar no free Eu deixo de lá Só quero te ler um peso Sou Rock Lee Eu sou o peso do rap E sigo rindo Pode jogar nacional no supino Caralho Que eu carrego tudo nas costas E provo, reprovo e mostro Que cê é um bosta Mentira, mano Você que é um bosta E você nunca tava frio Carrega tudo na costa Inclusive o seu trio Se é isso que cê entende Porque você é um doente Você acha que é bom Mas nunca bate de frente Repetiu a minha rima na sua vez Carrego o meu trio E o seu Porque eu tô rimando por seis Idiota Tô carregando round todo Pelo visto em rima E lírica Eu te foda Lírica é o caralho, mano Nessa você vai se foder Rimou pra todo mundo Mas não rimou por você Por isso, mano Na batalha Você se fodeu Rimou contra todo mundo Por isso você perdeu Barulho da Natura